Aconteceu em Montenegro a cerimônia do Projeto Alquimia II na sede da Promotoria de Justiça. A iniciativa consiste em destinar celulares apreendidos na rede prisional e em contexto de criminalidade a estudantes da rede pública de ensino. O Ministério Público do Rio Grande do Sul entregou os aparelhos a PUC para que fossem restaurados e formatados. 42 celulares recuperados foram entregues para os alunos da rede municipal de ensino em Montenegro, transformando um celular que seria utilizado para o crime em um instrumento de ensino para os estudantes. Na verdade, parabenizar o Ministério Público por esse ato, por essa ação solidária também, essa questão de apreensão dos celulares serem destinados para esses adolescentes. Nós sabemos que muitas dessas crianças possivelmente não têm condições, nesse momento, de suas famílias de terem um celular e nós sabemos a importância hoje a respeito da tecnologia. Ninguém mais vive sem essa tecnologia do celular e que pode proporcionar coisas boas para esses adolescentes, principalmente no meio do estudo. Então, a Secretaria da Educação agradece diretamente, tenho a certeza, a secretária Síglia e eu, como prefeito municipal, também já agradeço essa ação do Ministério Público em prol das crianças da nossa comunidade. O nome dela é Kiaris Adora de Azevedo da Silva. Ah, sabe, ela estudou na 5 de maio e ela até foi bom ganhar o celular, né, porque agora, como está muito difícil de estudar pelo telefone, na escola não tem tanto requisito, então até foi bom, então é isso. Está feliz? Estou. Só por abrir o telefone, ela está louca. Já bem, já, feliz já da rua, já. Valeu.